E depois de sofrer um sangramento no fígado, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, segue internado na UTI e tem reuniões adiadas por ordem médica. A reportagem é de Letícia Santini. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, teve parte da agenda cancelada nesta quinta-feira após sofrer um sangramento no fígado durante um procedimento do tratamento do câncer no sistema digestivo. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, o estado de saúde do prefeito é bom, mas ele permanece internado na unidade de terapia intensiva para monitoramento constante. Bruno Covas despachou com o secretário de comunicação Marcos Vinícius Simval e com Gustavo Pires, secretário executivo. Os encontros com o secretário Mauro Ricardo, de governo, e Vítor Sampaio, chefe de gabinete, foram adiados por ordem médica. Na tarde de quarta-feira, Covas foi encaminhado para a UTI após passar por uma demarcação da lesão tumoral. Após o procedimento, os médicos identificaram um sangramento na parte interna do fígado. O prefeito Bruno Covas não apresenta mais sinais de sangramento e o estado clínico dele é excelente. Segundo o infectologista Davi Uip, Covas está com o fígado inflamado, exigindo repouso. Davi Uip também ressaltou que o sangramento no fígado não tem relação com os efeitos do tratamento. Covas já passou por quatro das oito sessões de quimioterapia. Ao final, os médicos vão avaliar as próximas etapas e decidir sobre a continuidade das sessões ou eventual cirurgia.